Largamos! Bem-vindos, senhores, a mais um vídeo no canal do Turco. Mais um videozinho que eu estou usando vocês como cobaia. Testando, mais uma vez, uma câmera fixa. Ui! Vocês vão perceber que a câmera não está grudada na minha cabeça. Ela está fixa, centralizada com os monitores aqui. Tem alguns vídeos no YouTube muito bons nesse sentido. O do DigiProst é o mais famoso deles. E eu acho que eu consegui alguma combinação de luz, posicionamento de câmera, regulagem de câmera, tudo, para ficar um pouco parecido com a qualidade dos vídeos dele, que eu acho sempre muito legal. Estamos em Zandvoort. Pistinha holandesa com alguns carros GT4 do Acetão aqui, que eu sempre uso para fazer esses testes, porque ele é o simulador mais tranquilo que tem para iniciar. Nunca dá problema, está sempre redondinho. Com o Content Manager fica muito mais fácil ainda. São todos os conteúdos originais do Acetão. Corsa não tem nenhum mod de terceiro aqui, não sei o mod só, o plugin de luz e sombra, que está sempre instalado no meu simulador. Temos carros GT4, estou pilotando um Maserati GT4. Temos Porsche e temos o Lotus Eleven também. Tudo GT4 aqui, tudo misturado e embolado no grid. Cinco voltinhas. Espero que fique bom. Aliás, acabei de perceber que o meu contagiro não está funcionando. Então espero que esse seja o único problema. A dirigibilidade dos GT4 do Acetocorsa é impressionantemente diferente comparado com o do iRacing. Cara, nada no iRacing é fácil. Aí eu pego esse... Não falo que os carros do Acetocorsa são fáceis de pilotar, mas... Parece que do iRacing tudo você está sempre... Há uma freada de perder o equilíbrio completamente e sai fora da pista. Não sei o que acontece lá. Mas aqui pelo menos eu consigo... Fazer o carro ficar na parte cinza do cenário. As vezes eu bato. Não é a prova de estupidez. Olha o Lotus Eleven na nossa frente. Eu repito que eu nunca sei qual é o mais realista. Eu nunca pilotei nenhum desses carros. Eu tenho certeza que as duas empresas fazem o máximo Para trazer o maior realismo possível. Já que são dois simuladores extremamente focados nisso mesmo. Em simulação. Então não tem alívio aqui em nenhum dos dois simuladores. São diferenças de abordagem. Diferenças de entendimento. Então... Acaba dando um resultado... Diferente. A parte factual para mim é que eu piloto melhor os carros do Asset Força. Não sei se eu seria competitivo também aqui. Provavelmente não. Opa! Toquinho, toquinho. Tocar é correr. Como diria Coltrickle. Rubbering is racing. Uh! Saí fora da pista, vem. Faz parte. Volta. Eu tô falando que é mais fácil de pilotar e tô batendo na traseira dos outros saindo da pista. Sempre que eu falo alguma coisa sobre qualidade de pilotagem, vocês ignorem a minha estupidez. Assim todo mundo consegue ser mais feliz. Ata, calma. Pista que receberia a Fórmula 1 esse ano, né? A gente não sabe mais o que vai ser. Em virtude do... Do atraso do calendário. Mas... Sinceramente, eu não sei como os carros de Fórmula 1 correriam aqui, não. A pista é muito travada pra carro rápido, cara. Não dá. Com carro turismo, GT4, até um GT3, dá pra correr tranquilo e dá pra ter corridas bem legais. Já vi várias no YouTube muito boas. Mas... Fórmula 1 é impossível, cara. A pista é estreita, travada. Eles modificaram algumas partes, né? Deram uma inclinada maior nessa curva aqui, por exemplo. Ela tem uma inclinada bem mais acentuada. A gente percebe uma inclinadazinha em alguns trechos, tipo esse aqui, ó. Dá pra sentir uma leve inclinada, mas... Na versão atual, ela tá bem mais intensa. Só que mesmo assim, não tem segredo, cara. Não tem... Não tem milagre. Então, não sei como seria, mas... Temo que não veremos como será esse ano. Tô pra dizer que a Fórmula 1 vai cancelar todas as corridas de 2020. E pela primeira vez aí, em 1950, não teremos um campeonato de Fórmula 1. Olha, acho muito difícil. A não ser que as coisas na Europa se estabilizem muito rapidamente, mas não sei, não. Porque... Tá muito no começo ainda, a epidemia. Olha a treta ali na frente. Bem legal. Veremos, vamos ver. Lotus Zip 11. Os Lotus estão entre os carros mais legais pra mim do Aceto Corsair. Eles têm uma variedade bem interessante. E todos são sempre muito gostosos de pilotar. Todos, de... Tirando o Fórmula 1, né? Que tem aqueles Fórmula 1 lá... Esquisitos, daquela Lods esquisita. Enfim. Mas todos os carros... De carenagem mesmo, de roda fechada, digamos assim. São bem gostosos de pilotar. Os Fórmula 1 eu não sei dizer... Volta! Porque eu sou tão ruim que... Não tenho capacidade de... De analisar. Vamos pra última volta. Se vocês verem a... Se vocês verem esse vídeo no YouTube, é porque eu achei que a qualidade... Da gravação ficou boa. Se não, vocês nunca vão ver esse vídeo aqui. Provavelmente não vai ficar perfeita, mas... Eu tô tentando corrigir o que vocês falaram. De ficar muito branco. Aí não dá pra enxergar... A imagem direito. Tô deixando... As cores um pouquinho mais vivas que o normal. Dando uma corrigida na sombra também. Vamos ver. Aí vocês falam o que acharem. Tá. Se tá muito claro ainda. Vamos tentando aqui. Eu sempre gosto de testar coisas novas. Vamos tentar ultrapassar esse filho da mãe também. Uh! Não sai não! Volta! Tática, tática, tática pra pegar mais embalo. Ultrapassagem... Na última volta. Uh! Que travada! Travou tudo ali, cara. Meu Deus! Isso não foi um stuttering. Foi um terremoto. Ah! Uma pausa no espaço-tempo ali. Vamos lá. Última curvinha. Não. Última curva não, né? Última sequência aqui. Agora sim. A gente vai pra última curva. Antes que eu erre. Muito legal, muito legal. É sempre gostoso de esgotar esses carrinhos originais do Assetto Corsa. Sempre muito apurada a física, a otimização gráfica. Tudo muito, muito, muito bem feito. É isso aí. Ó, 7 na posição. Senhores, espero que tenham gostado do vídeo. Nada demais aqui, só pra eu testar. Mas, deixa like, comenta, compartilha. Porque, às vezes, o vídeo é bem genérico, mas dá um trabalhinho aqui. Porque quando eu tô testando coisas novas, eu fico um tempão editando ele. Beleza? No mais, espero que, pelo menos, tenha servido pra dar uma distraída. E lavem as mãos. Cuidem-se de vocês e daqueles que vocês gostam. Beleza? Falou. Tchau, tchau.